Música Apresentamos os estandartes do Colégio Municipal Cléristo Andrade e do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães Música Apresentamos também a bandeira municipal de Aero Cardoso, a bandeira do Estado da Bahia e a bandeira do Brasil Música Em defesa da paz nas escolas e da união, o futuro do Brasil é a educação Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Por um mundo mais justo, com dignidade e sem violência É preciso aprender uma lição Um país que cuida de suas crianças e jovens e investe em educação Sabe que esse é um dos alicerces mais fortes de toda e qualquer nação A nossa comissão de frente faz um apelo Pela paz nas escolas, pelo respeito, pela dignidade e pela união Música 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 Escola não é lugar de violência Escola é lugar de união, de respeito Escola é lugar de aprendizado Onde fazemos amigos Onde construímos laços que perduram pela vida inteira A nossa comissão de frente vem fazer um apelo A escola não é lugar de violência De bully, de respeito ao próximo É a educação que é o futuro desse país Se a gente investe em educação A gente investe em justiça A gente investe em moradia, em saúde Pelo fim da violência E pela educação com respeito e dignidade Esse é o nosso lema da comissão de frente Música 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 Uma salva de palmas para a nossa comissão de frente Música 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 Almas Música Aplausos 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 Rio de Janeiro do Rio de lá pra cá Olha quem está perdido aí, olha Bora mesmo, Elton aí, Rio de Janeiro Foi pra lá e não voltou mais É a cidade que viemos tanto Palmas, comissão de frente, paz nas escolas, respeito e união, futuro do Brasil é a educação Com a frase 22 de abril de 1500 Brasil, a história de um país que começou na Bahia O primeiro pelo